Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita à Cascata do Arado. É uma das mais bonitas do Parque Nacional de Paneiras Reis. A Cascata do Arado está situada em pleno coração do Parque Nacional de Paneiras Reis. É uma das maiores e mais famosas quedas de água do parque. Fica no rio Arado, perto da Alteia da Irmira e do Miradouro, perto da Bela. Como está a 900 metros de altitude, esta cascata é formada por uma sucessão de cascatas que descem pelo meio das rochas. Aproveita e tira umas fotos quando visitares a Cascata do Arado.